qual é a hora? Tenho dúvidas sobre o caso do ectomorfo adquirir uma grande quantidade de carboidrato maior do que a proteína e dará a conseguir massa muscular com o tempo? qual é a hora? lembra que eu te falei a sua forma física ela não tem nada a ver com a sua demanda metabólica a sua função metabólica que tem a ver com a forma que você vai se alimentar tem cara que é ectomorfo que é obeso você vê que ele tem a estrutura fina delicada, delgada mas ele tem uma porrada de gordura é aquele sujeito que ele não tem aquela gordura dura e não é aquele cara quadradão é aquele cara que tem aquele formato de físico tipo pera muita gordura do nosso cutâneo nem tanta gordura no tronco quase quase uma forma de apresentação de gordura de características de ginecoide tá então esquece padrão ectomorfo, endomorfo, mesomorfo quando você fala de prescrição você não prescreve nada baseado naquilo que é o padrão de forma eu sei que é esquisito isso pra vocês o padrão da forma ele muitas vezes estabelece pra gente metas no que a gente vai trabalhar então você pega um cara ectomorfo na musculação a tendência é o professor trabalhar bastante panturrilha bastante vasculateral bastante ombro pra quê? pra ele sair daquele físico retangular e ficar com o físico em X quando você pega um cara do outro lado um endomorfo o que que é a tendência? é você trabalhar aquelas formas aqueles segmentos musculares que façam ele aparentar uma cintura mais amarrada porque essa cintura mais amarrada ela vai dar uma sensação de uma silhueta que vai fazer ele aumentar a sensação de tamanho né quando você pega um cara endomorfo e você põe massa sem qualidade ele fica redondo ele fica parecendo um obeso a sensação é que ele diminuiu pode ver que tem um monte de gente que vocês admiram que vocês seguem que tem um físico mais rolição e quando o cara seca sei lá ele perde 20 quilos parece que ele ficou o dobro do tamanho por quê? o nosso cérebro reconhece detalhe como volume então isso é uma coisa importante porque isso te orienta naquilo que são suas prioridades se você tá mais roliço trabalha qualidade se você tá mais franzino trabalha aquilo que te entrega silhueta se você é ectomorfo ombro, vaso lateral, panturrilha e a questão de carboidrato depende daquilo que é tua função metabólica você pode ser um cara ectomorfo que tenha resistência à insulina é só você ter uma baixa captação periférica de glicose ou seja, ser um cara destreinado então como que o nutricionista trabalha com isso junto com o professor? o nutricionista ele entrega a quantidade de energia que o cara consegue metabolizar enquanto o professor ele desenvolve capacidade física pra que essa quantidade de energia ela aumente progressivamente e permita que haja hipertrofia muscular progressiva lembrando que é aquela razão que eu falei pra vocês a gente sempre faz um estímulo metabólico associado à musculação pra que? pra complementar esse efeito metabólico do exercício e ser capaz de dar vazão a um desenvolvimento físico mais eficiente um investimento físico que tem mais